É 500 agora? Não, esse cara tá de palhaçada com a minha cara, velho. Pô, com todo respeito, tá ligado? Eu quero o meu reembolso, mano. Vai tomar banho, velho. Pô, eu paguei mó caro nesses bagulhos e os caras me abaixam pela metade? Com todo respeito, Imaid. Que palhaçada é essa, velho? Beleza, abaixar é bom, mas devolve então, pô. Não, tá de sacanagem um bagulho desse, cara. Na moral, mano. Não vou botar nada de palhaço, mano. Caraca, não tá dando pra não se estressar com o menino ultimamente, não, velho? Caraca, paguei caro pra um caramba nisso aí, velho. Que jeito, mano. Caraca, velho. Faz os pets lendários ficar mais barato agora então, pô. Nossa, mano. Caraca, velho. Mano, eu paguei muito caro isso no ano passado, velho. No final ano passado, faz dois meses. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br